Ei, José Fagner vai ser, vai ser jurado lá, José Fagner, José Fagner, ei, ei, vai, faz quando você tá avaliando o cantor, o cantor acabou de cantar, mas depende do cantor, se você é bom ou se você é ruim, não, vamos só que seja ruim, vamos só que seja ruim, você eu tenho 18 anos, você não canta porra nenhuma, oxi, porra, da TV tu vai falar isso, porra não, aí tu me queima, na TV tem que dizer poxa, aí tem que dizer como, não, você vai dizer, olha, não canta poxa nenhuma, refaça, refaça, e outra coisa, também você pode ser pedante assim do cara não, faz quando que é tu, vai, faz quando que é tu, vai, levanta, faz quando que é você, cara, não, não precisa cantar não, parou, parou, eu, 18 anos que entendo de forró e você não canta poxa nenhuma, é isso aí, ei, vai ser Wesley e Popó, sendo que antes era Wesley e Natan, era pressão, disseram que esse outro é melhor do que esse outro lado aí, disseram que o Popó é melhor do que esse outro lado aí, o que é que você tem a dizer de Popó, o que é que você tem a dizer de Popó que vai lutar com, lutar não, eu aposto em Popó, eu, eu, só o Popó, se o Popó der um murninho assim, homem aqui, mata ele, homem, não é Popó lutador não, doido, é o da vaquejada, homem, x1, vaqueiro, pesado, aí você tem que falar antes, Galeguin, Popó, é, quase vaquejado, eu não entendo, o Galeguin, o Galeguin, o Galeguin, o Galeguin, tá querendo participar do meu programa, o Galeguin, no jurado, você tem que me botar lá com uma energia positiva, eu que defendo forró de sertanejo, tem 18 anos, entendeu, agora você tá botando gente triste lá, que eu tô sabendo, bora, sou parão, é você que vai feliz, só que precisa administrar as palavras, porque a televisão não pode falar certas coisas, Então vamos ver o seu vocabulário Vamos lá Pega o Guanabari, vem Pega o Guanabari, vem Vai Farol, eu como 18 anos que entendo de forra e sertanejo Você não canta porra nenhuma Porra não pode É o que? Pode falar palavrão Você não canta coisa nenhuma Coisa alguma Você não canta coisa alguma Você não canta coisa alguma Você tem que me ensinar Tem que passar um dovião Tem que passar um dovião Tem condicionantes aqui não Tem que passar um dovião Vai, cara, de novo Bora, vai, vai É o Guanabari, vem Isso, vai É o Guanabari, vem Você não canta Parou Tiro limpa Aí eu como defensor do forró E tu, você não canta coisa nenhuma Que isso aí É Cantou bem Cantou bem agora Agora foi o destaque agora É o fenômeno Cantou bem Vai, ir nessa loucura Ir nessa loucura Cantou bem Cantou bem E agora Puta que Desculpa De novo Vai Você não canta nada demais não Cantou bem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai de novo Vai, vai, vai O que você achou, jurado? Não, tem que cantar, pô Vai, canta Para dar emoção Vai, vai E aí Cantou bem Todo mundo gostou dele De novo, de novo Vai ser difícil Vai de novo Vai de novo Vai, vai de novo Vai, vai Agora de novo Vai Pra mim Até hoje Que eu entendo de forró Você é o número um Você é o número um Que talento é esse Cremitins Caramba Carambolas Carambolas Você é o carambolas É isso Carambolas é o que? Senhor filho Chegou Papito, papito Primeira vez Já abenço Calma, mano Cadê o Frank? Tá aqui Há dez segundos Atrás Fica filmando aí Fica filmando Fica filmando Cadê ele agora? Cadê ele? Sumiu o Proto agora Sai daqui Sai daqui Sai daqui Que isso? Esse é bom de ver É, meu amigo É a moto dos VIP É a moto da Bete VIP De mantelo na moto Eita Tem que respeitar essa moto Tu não sabe andar não Nesse pergostão Tu não sabe andar não Pera aí Onde é que põe os pés? Pera aí Pera aí Não tem o que segura não Onde é que segura? Oxi Pera aí Porra, onde eles estão? Ei Se cair aqui Cair dois dois É pra mandado, viu? Ei, meu amigo Vai devagar Porra, ei Ei, galeguinho Ei, vai devagar Ei, vai devagar Devagar, galegu Ei, pô, vai Posso levar uma queda aqui não Pô, tô com três meninos É perto de vim, meu amor É com o pessoal que estou aqui Você vai aqui, ó Se acontecer com a galera Eu levo você Vai, pode deixar você Ei, pô Ei, não tá conseguindo Fazer a boca, não Olha, olha Olha, olha Olha, olha Pegu Ei, ei Ei, vai Vai devagar, pô Tenho três meninos Não tem menino não Tenho três Não tenho três Agora bora um X1, Edu Bora Bora um X1, Edu De moto Bora de motão De correndo Correndo na arena Bora Quem chega primeiro Hoje é hoje Bora, quem chega primeiro Hoje tá fechado Bora, fechado Tá fechado E você fazendo dieta pesado Você tá Toda atleta caminhando É pra fazer Ei, pô Vai devagar Ei, seu Freixo Vai devagar Para, empregado Oxi Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai em cima Deixa eu ver se ele é doido Vem, deixa eu ver se ele é doido Vem, vem Vem cá! Boa não tem que ir mais não! Vem cá! Você é louco, meu? Meu Deus! Salve esse moço! Fala, meu Deus! É capa louca metendo na cena! Calma, calma, eu estou comendo! É capa louca, meu filho! Aqui para mostrar que a pressão aqui é todo o tempo, 15 por 16! É x1 de moto ou não vai? Vamos fazer o maior x1 de motocross já visto na história! Como é? Como é? O maior x1 de motocross já visto na história! Como é que é? Eu quero saber quem é o melhor piloto nas bichonas! Vai! Vai! É uma carregada, né? E vou прилetar vovô Vai falar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô E aí! Vamos darle pra ter batalha! Ê! 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 Ê!